Não Existe Favela Não Existe Favela no Cartão Postal Não Existe Favela no Cartão Não Tem Cartão na Favela Não Existe Favela Não Existe Favela no Cartão Postal Olha de um ponto de vista A vista é o que vem lá do alto Passa por baixo da pista Toma Jesus de Assalto Não Existe Favela no Cartão Postal Não Existe Favela no Cartão Toma Jesus de Assalto Não Tem Cartão na Favela Não Existe Favela Não Existe Favela no Cartão Postal Olha de um ponto de vista A vista é o que vem lá do alto Passa por baixo da pista Pede perdão Contraste de Cidade Mista Fogo em cima do sal Entra no baile sem lista Pede perdão pro asfalto Pede perdão Uma primeira viagem Medissismo de assalto Semliga Minha 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 Com Medissites Té Minha Minha A CIDADE NO BRASIL 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 E o silêncio A hora de estar E o silêncio A hora de estar Despio o olhar Liguei a TV E no desinteressar Entrou-se em nossos dedos do pé Te vestir de mim A incerteza me soprou tonto E o silêncio Me sorri A incerteza Me soprou tonto E o silêncio Me sorri Me sorriu Me sorriu Me sorriu A incerteza Me sorriu Me sorriu Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você, ó, eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar Você, ó, eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar Você, ó, eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar Você, ó, eu nem vou dizer, meu irmão, que é baixa estrada A menina deixa eu falar Você não merece A gente esquece, deixa a cara aí A cara vai ser desse jeito A menina não merece consideração Eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar Você, ó, eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar Você, ó, eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar Eu invisto em bar Vivo como artista Na arte de encontrar Sou um acionista de mesa de bar Eu vivo de bar Tenho um copo cheio Prestes a derramar Nem me despenteio Selva não me esperar Me encontro mais aqui Eu vivo de bar Tenho um copo cheio Prestes a derramar Nem me despenteio Selva não me esperar Me encontro mais aqui Trinta vadiagem Eu me perco entre imagens Que a retina Talvez nem se lembrará Desce então um trago Arrisco um afago Da morena do lado de cá Eu invisto em bar Vivo como artista Na arte de encontrar Sou um acionista de mesa de bar Encontro mais em mim Tanta saideira Frases soltas com besteiras Por burinhos já estão a se acabar Vão-se as mãos alheias E as garrafas e as garrafas E as garrafas cheias Sempre estão a me esperar Vão-se as garrafas e as garrafas A morena do lado de cá Vão-se as garrafas e as garrafas TREM FORGI TREMOR Se inscreva no canal 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 Espera E aí E aí E aí Ela quer que eu ganho E aí 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 Fiquei Me senti E aí 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 Acabou todo tempero, cheiro quente Desfez-se todo o respeito, o peito que me perturbou Rasgou o corpo do poema, problema que desinteressou Cortou todo o meu desejo, o beijo que me afundou Cortou todo o meu desejo, o beijo que me afundou Cortou todo o meu desejo, o beijo que me afundou Cortou todo o meu desejo, o beijo que me afundou Cortou todo o meu desejo, o beijo que me afundou Cortou todo o meu desejo, o beijo que me afundou Dizendo que o bom capital andava por lá Não deu valor no patrimônio que ele tinha Cinema chinês o Mané foi estudar A gata dele é que era coisa de cinema Não ia encontrar uma dessa em outro lugar E olha que o China era meio mais ou menos Aquilo é que era partido pra casar Que tristeza, que decepção Foi pro samba tentar diversão Deprimida, abatida, esmilinguida Na mangueira foi parar Se encantou, viu tanta coisa diferente Em meu barraco quis morar E de lá voltou o chinamuandeiro Trouxe até o anel de prástico Chinamané Chinamané Deixou a lei de comper e foi pra China Dizendo que o bom capital andava por lá Não deu valor no patrimônio que ele tinha Cinema chinês o Mané foi estudar A gata dele é que era coisa de cinema Não ia encontrar uma dessa em outro lugar E olha que o China era meio mais ou menos Aquilo é que era partido pra casar Que tristeza, que tristeza, que decepção Foi pro samba, que tristeza, que tristeza, que tristeza, que tristeza Chinamané 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 Deprimida, abatida, esmilinguida Na mangueira foi parar Se encantou, viu tanta coisa diferente Em meu barraco quis morar E de lá voltou o chinamuandeiro Trouxe até o anel de prástico Chinamané 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL